Aqui vamos nós para o episódio 4 de O Senhor dos Anéis, e os anéis de poder finalmente te alcancei, hein? Eu sei que eu estava pra trás, entreguei essa semana já o episódio 1, 2 e 3, estamos agora contigo. Esse é o episódio da semana, episódio de número 4, lá na semana que vem, próxima quinta-feira, sai o episódio 5, e na quinta ou sexta-feira, no máximo, eu já vou deixar o produto na sua mão, tá bom, senhor patrão? Então, olha, hoje te alcancei, hoje entramos no episódio 4, sem mais enrolação, vinheta na mão. Olha o que esse canto chegou falando agora, já! Mano, 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 me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Galacriel de Giga, e estou aqui com o Elrond de Barlos. Fala, galera, beleza? E quem fala é o Anelzinho do Barros, tudo bem com vocês? O Anelzinho do Barros, que está sempre te nindo, e o quarto episódio trouxe consigo o pior de todos até agora. Eu avisei pra vocês que o terceiro era o pior até lançar o quarto, e o quarto é o pior até lançar o quinto. Muitos problemas que eu não havia notado nos três episódios iniciais, porque a Amazon praticamente já entregou metade da série, né? Praticamente não, já foi. Três episódios mais um são quatro, estamos no meio. Faltam apenas mais quatro pra concluir essa segunda temporada. Só que aqui você já percebe algumas deficiências que nos três primeiros não foram observáveis. Não quero ficar me estendendo no lobby, vamos aos frames. Muito bem, então nós iniciamos na Terra dos Elfos, aquela felizinha, se não me falha a memória, o nome é Lindon. E logo de cara você já percebe uma tela verde gritando, tá bom? Algo que eu não tinha notado nos três primeiros episódios. Eu não sei se eles gastaram mais nos três episódios iniciais, principalmente com efeitos especiais, com efeitos visuais. Só que eu não tinha notado uma tela verde tão escrachada quanto, por exemplo, esse cara vindo aqui de cavalo, que você meio que sente o recorte ao redor dele, sabe? E olha, não foi a única vez que eu percebi isso aqui. Nesse episódio você vai ver em alguns outros momentos que realmente houve uma ou outra interação esquisita e deu pra perceber aquele recorte meio aerolito do Chapolin, sabe? Quando ele tá voando em cima da pedra. Então uma tela verde bastante falsa mesmo. Aqui deu pra sentir no coração das cartas e na tela também. A Galacriel permanece firme seguindo o Elrond, o nosso querido Matheus Nastergeile, que agora é o líder de seu pelotão. Eles estão prestes a sair aí numa cruzada em busca de sei lá o que, que eu já não me lembro, mas o Elrond pergunta pra ela, Galacriel, o que você acha que a gente devia levar pra essa nossa aventura? Dois arqueiros e dois espadachim? Me parece uma boa ideia. Ela falou, é, mas por que você tá perguntando pra mim se você não confia em mim? E ele responde pra ela, se você não quer falar, foda-se. Ela fala, eu te falo sim, eu acho que dois arqueiros e um espadachim é uma boa ideia. Então vamos sair daqui? Vamos sair daqui porque esse episódio precisa começar. Você vai confiar em mim? Vou confiar em você mais ou menos porque você não é de muita confiança, não. Os takes de longa distância, né, com a câmera bem afastada dos personagens, porque aqui eles já formaram uma party, ok? Já são aí mais ou menos, não me lembro se cinco ou seis elfos, e eles estão caminhandinho por sobre uma montanha. E assim, o ângulo da câmera e a forma como ela se movimenta nessa cena remete ao Senhor dos Anéis do Peter Jackson. Você percebe que ele tentou fazer uma brincadeira de take, de ângulo mesmo, como o próprio Peter Jackson fazia com os personagens correndo e atravessando grandes distâncias. Aquele momento da jornada que a câmera se afasta, e você percebe que eles estão atravessando um longo percurso, sabe? É bonitinho, mas não chega a ser nada especial. Nós nos afastamos ainda mais pra ver aquela visão do mapa, e quando o mapa se aproxima novamente, nós percebemos que eles acabaram de chegar em um local onde há uma ponte destroçada. Talvez pelo próprio Sauron, ninguém sabe o que aconteceu, mas o caminho está justamente obstruído por conta dessa destruição. E aqui, mais uma vez, tem uma tela verde sinistraça, tá? Eu não sei se no print dá pra perceber, mas assistindo em alta definição no próprio aplicativo do Prime Video, porra, se você tiver uma tela boa, você vai ver o recorte tanto da Galá Criel quanto do Matheus Nastergeile. É um negócio meio esquisito mesmo, meio falta de grana, coisa que não é observável nos três primeiros episódios, não nesse nível. Mas aqui, visivelmente, caiu a qualidade de produção, pois não? Nesse print já tá notável já a diferença. Então, você tá percebendo que eles estão recortados ali? É, a tonalidade, o brilho, tá tudo diferente. Você percebe muito na coisa da iluminação, porque isso aqui é luz de estúdio, tá vendo? Pelo menos é a sensação que nos passa, né? Essa iluminação de ambos os personagens não tem nada a ver com o que seria uma iluminação de sol, né? De luz natural. Então fica bem gritante mesmo. Nesse frame, no primeiro aqui, porra, você percebe que, cara, alguma coisa que não tá no lugar certo, sabe? Talvez o Amazon Prime Video tenha traçado uma estratégia de deixar muito foda graficamente os três primeiros episódios e depois aqui meio que arrasta com a barriga, porque a primeira impressão da segunda temporada já foi, né? Já se deu certo, deu. Se não deu, tanto faz. Mas corta um pouco de grana, porque, bom, sei lá. Ainda existem outros efeitos especiais muito bons e muito interessantes nesse episódio. Mas essa coisa da tela verde grita mesmo no começo. É bastante desconfortável, tá? Aqui também, só que você tá vendo por um outro ângulo. Nesse ângulo não afeta tanto. Mas, meu Deus, essa ponte tá fudida. Como é que a gente vai passar por aqui agora? Porra, não vai dar pra passar com a ponte quebrada, né, minha filha? O que a gente poderia fazer? Aí o restante da companhia se aproxima. E quando eles se aproximam, é a coisa mais engraçada do mundo. Porque você percebe que a preocupação desesperada dessa série em ter que entregar o tempo todo uma pessoa de cada cor torna tudo particularmente divertido, sabe? Porque eles querem tanto cumprir as determinações, né? Olha esse print! Olha só a propaganda de sabão em pó, sabe? A suruba na ONU, é a suruba na ONU. Você tem que ter, obrigatoriamente, toda hora que acontece, vai chegar personagem novo, tem que ser um de cada cor. E fica tosco, fica patético, porque é muito previsível. O roteiro progressista, ele padece dessa pobreza, né? Dessa fraqueza. Faltou um cabelo azul aí, hein? Então, mas presta atenção no que eu vou te falar. Quando você vê esse print, você observa que tem quatro pessoas na tela, tá? Eu vou chamá-los carinhosamente de Jambo, Ruivão, Dona Keiko e Seu Jorge. São apelidos... Por que Dona Keiko? Não, Dona Keiko e Seu Jorge estão ali na beiradinha, tá bom? Então, Jambo, né? É o nosso menino aqui. Ruivão tá aqui no canto, beleza? Dona Keiko é a oriental. E o Seu Jorge é o homem negro, porque, né? Tem que ter um de cada cor. Quando você olha, a primeira coisa que eu fiz, quando eu vi essa imagem na tela, primeiro eu dei uma risadinha, porque, convenhamos, é muito engraçado ver o desespero de tentar cumprir as regrinhas do SG, de algum jeito, escalar um de cada cor. Mas eu... A primeira coisa... A segunda coisa que eu pensei foi o seguinte. Cadê o indiano? Calma que ele já vai aparecer. Por que, porra? Tem um homem branco, tem um ruivo, tem uma oriental e tem um homem negro. Cadê o indiano? Calma que ele já vai aparecer. Ele pode não ter vindo aqui agora, nesse momento dos Power Rangers se reunindo. Mas ele já vai aparecer, espera. Então, eles estão ali reunidos. Essa é a nova companhia de Elrond e Galakriel. E o Jambu, ele diz o seguinte, rapaziada, agora nós só temos duas opções, como a ponte tá obstruída, ou a gente faz a volta, que demora duas semanas, sei lá, um tempo do caralho, ou então a gente atravessa o Bosque da Morte, que vai todo mundo morrer. Qual você acha que é a ideia que eles aceitaram? Pois é, como todos os personagens dessa série são burros, não por conta da própria capacidade mental, mas porque o roteiro é mal escrito, eles praticamente nem discutem. O Elrond logo dá a ideia. Porra, claro, vamos pelo Bosque da Morte e tomar todo mundo no cu, que é uma ideia maravilhosa. A Galakriel, ela é mais sábia, porque o roteirista capricha mais nela. E ela dá uma olhada pro anel, ela sente umas coisas, ela tem uma visão, ela fecha os olhos, ela se concentra, ela vê uma mãozinha saindo de uma caverna escura e fazendo um eco, provavelmente pra pegar ela ou quem estiver passando por ali. E ela fala assim, galera, olha, não me leva a mal todo mundo, mas eu acho que talvez ir pelo Bosque da Morte, onde com certeza a morte é certa e a gente vai se fuder, talvez não seja uma ideia tão gloriosa, né? Talvez a gente devesse fazer a volta. Ela é estrategista, ela é inteligente, porque o roteiro porco favorece essa menina natural que seja assim, tá bom? Mas o Elrond, ele está intransigente, não é essa palavra que eu queria. Intransitivo, transitivo direto, também não é essa palavra. Intransponível, também não é essa palavra. Ele está decidido a não aceitar conselho dessa mulher e ele fala pra ela que, não, a gente vai pelo Bosque da Morte e não podemos perder mais tempo, porque o nosso objetivo é muito especial. E você para de ficar ouvindo conselho dessa porra, desse brinquedinho que está no seu dedo, porque esse anel não manda na nossa companhia, aqui na nossa party, e a sua insolência certamente não será recompensada. Enquanto isso, em outro bioma, claro, o Estar, que é o mago misterioso, que ninguém sabe o nome dele desde a primeira temporada, está perdido pra caceta, porque ele fez aquele tornadinho de areia, jogou as duas Hobbit lá na casa do cacete, que também ninguém sabe onde elas foram parar, e ele muito menos, ele não sabe onde ele está, ele está procurando desesperadamente, Nori, cadê minhas meninas? Perdi as duas anãzinhas. Anãzinha não, Hobbits, pés peludos, ok? Cadê elas? Não sei onde elas foram parar, ele está andando, assim, a esmo, completamente perdido. Ele vê um bode, ele começa a ver coisas interessantes, e vai se sentindo, se sentindo atraído, direcionado a algum local, até que ele finalmente chega numa espécie de casinha dentro dessa montanha, ok? Tem umas construções ali, umas cabras, uns animais, uns pés de fruta, tem uma parada ali, aparentemente sinal de civilização. E conforme ele vai avançando ainda mais, ele encontra uma figura misteriosa, que é um homem sentado de costas pra ele. A presença dessa figura aqui vai ser um dos maiores motivos de treta na comunidade de Tolkien e de fãs de Senhor dos Anéis, mas assim, disparado, a presença desse cara aqui com certeza vai ser um dos maiores problemas, porque ele é o tal do Tom Bombadil. Já ouviu falar desse personagem? Trata-se de um mago absurdamente interessante e tão difícil de ser retratado em uma tela de cinema que o próprio Peter Jackson, na época, se recusou a mexer com ele. Ele falou, porra, esse cara é um negócio tão protegido, tão querido pelos fãs, que eu acho que eu não vou mexer, eu acho que não vai caber na minha obra. Então o tal do Tom Bombadil, ele não aparece na trilogia do Peter Jackson original. Mas no Senhor dos Lacro-Aneis, os bonitos lá, os showrunners, decidiram que é fácil, porra, bora, vamos fazer. Botaram esse tiozinho aqui. De acordo com a doutora Geek, que inclusive eu assisti o vídeo dela a respeito do episódio 4, essa representação não faz muito sentido, e embora eles tenham utilizado as frases que o Tom Bombadil profere em algum livro, lá, sei lá qual, o contexto é completamente diferente. Eu sigo esse cara no Twitter. Você gosta do Tom Bombadil, Barros? É, o Mafinho o nome dele. Ele faz crossfit, não? Não sei, vou perguntar pra ele. Mas é um sujeito muito gostoso e de olhos clarinhos, tá bom? Então, o Mago Atrapalhado acaba encontrando com ele e fala, ô, o que você está fazendo aqui, Mago Atrapalhado? Ah, eu estou procurando duas hobbits pequenininhas. Elas são mais ou menos assim, dois negocinhos que você vê assim. Eu tô seguindo esse pedaço de papel aqui que tem um mapa, mas não tô conseguindo encontrar porra nenhuma. Ah, o papel do mapa sai voando, tá ligado? Porque ele é todo jambolão, atrapalhado pra caralho, um bebezão gigante. O papel sai voando, ele, ah, um minuto, por favor, que eu vou atrás do papel e sai andando atrás do papel, ó lá, todo perdido, todo cagado, o papel voa em direção a esta árvore que aparentemente é inofensiva, mas não é. O papel cola no galho, ele olha pro galho, eu não sei porque, ele tem a fixação com o pau. Naquele outro episódio foi a mesma coisa. Ele olha pro galho e ele fala, caramba, que pau maravilhoso, deixa eu acariciar esse pau. Nossa, mas era justamente um pau desse que eu tava precisando. Porque ele é um mago e magos utilizam paus, né? Estafes, cajados, ok? Justamente pra desferir os seus grandes poderes. E ele, nossa, mas que pau gostoso, hein? É justamente esse tipo de madeirada que eu tava precisando, que, 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 né? Que, que veiúdo, que, veiúdo não pode falar, que, que, é, o que que eu posso falar sem, sem, tudo vai ficar muito pornográfico porque eu chamei de pau, certo? Mas que coisa mais, é, que, que, que gravuras bonitas, que ranhuras, ranhuras, pode? Que ranhuras diferenciadas. E aí ele tenta arrancar a porra do galho dessa árvore. Só que a árvore não gosta muito da ideia e começa a simplesmente engolir o mago, ok? Dá-lhe um chuplefe pra dentro, engole ele inteiro e fica lá paradona no famoso foda-se. O pedaço de papel continua ali no galho, ele tentou arrancar aquele galho, a árvore não gostou e vistosamente o engoliu. Botou pra dentro mesmo, engoliu o mago e segurou ele ali e ficou, porra, like a boss, pacificamente ali, sossegadona, encarando o restante da floresta. Longe dali, as duas pequenas acabaram de despertar e elas estão mais perdidas do que ele, porque depois daquele tornado de areia, elas não fazem ideia de onde elas foram parar. Porra, cadê o mago? Onde foi parar o mago? A outra gordinha fala pra ela, você tá preocupada onde tá o mago? Onde tá nós? Onde é que nós estamos? Onde nós viemos parar? Porque no meio de um deserto do caralho, isso aqui tá parecendo um airipurã. Onde nós estamos? Que lugar lindo? Se tá parecendo uma airipurã, é porque tá maravilhoso, então eu vou continuar por aqui. Não, nós não podemos continuar por aqui, porque veja, o caçador se aproxima, olha que filha da puta, ele tá perto de nós, meu Deus, ele vai ver a gente aqui, pula do barranco, sai rolando igual duas pelega maluca, ok? Uma cambalhota. Tem-se a impressão de que elas rolaram no chão por tempo suficiente pra despistar aquele caçador que se aproximava. Quando elas caem ali, começam a se recuperar, porra, rolou, 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 nossa caralho, acho que a gente se livrou, né? Ele não viu a gente, então tá tudo bem. O que que tá acontecendo aqui? Vamos levantar pra ver onde a gente caiu. E aí na hora que elas se levantam pra vislumbrar onde elas foram parar depois de rolar durante alguns segundos, elas obtêm a resposta pra aquela pergunta que eu te fiz alguns minutos atrás. Lembra? Quando a gente viu aquele print dos quatro elfos que tinha Jambu, Ruivão, Dona Keiko e seu Jorge, o que eu falei pra vocês? Ué, mas cadê o indiano? Toma ele na tua cara, tá bom? Se era o indiano que faltava justamente pra compor o elenco da diversidade maravilhosa, aqui está o seu querido Cabeludo Dalsin. Cabeludo Dalsin, ele está um... Quem são essas duas meninas que estão aqui na minha frente? Porra, quem são essas duas meninas? É o caralho, eu quero saber quem é você. O que que você tá fazendo aqui? Você é um pé peludo, assim como nós? E ele fala, não, eu não sou um pé peludo, eu sou um outro nome de extinção de tribo lá que eu já esqueci o nome dele, mas o que vocês duas estão fazendo aqui? Não interessa o que nós estamos fazendo, meu nome é Dalsin Cabeludo, eu não lembro o nome dele, desculpa, vai ficar Dalsin Cabeludo por enquanto, tá bom? Pelas orelhas, Dalsin Cabeludo, você gostou de mim? Eu sou a papola. Ela dá um sorrisinho pra ele e meio que rola um clima, tá? Os dois assim já trocam olhares, digo a Chinin, a Nori chega a se sentir vela, ela se sente isolada, fica meio com a cara de cu, a papola dá uma olhada pro Dalsin, Dalsin para a papola, troca de olhares, mas fica por isso mesmo, elas duas percebem que ele tá carregando uns tachos d'água daquele poço, e aí elas falam pra ele, e essa água aí que você tá levando, você roubou a água daquele poço? Ele, não, não posso contar nada, eu não tenho nada que ver com isso, porra, o que você tá falando da minha água? Não vou falar mais nada pra vocês, senão o que vão pensar de mim lá na vila? E aí as duas, porra, mas então quer dizer que tem uma vila? Como assim tem uma vila? Ele, ai meu Deus, quanto mais eu falo, mais eu me cago, eu tô tão longe do meu Street Fighter, não sei o que eu tô fazendo aqui com vocês. E decide sair andando dali, e as duas vão seguindo ele, porque agora elas adquirem um sentido de orientação através da presença do Dalsin Cabeludo, ok? Perto dali, existe a tal vila que ele mencionou, e quando os três finalmente chegam na vila, que tá aí pra dentro dessas duas rochas, essas duas pedras são meio que o portão de entrada, né? A vila tá no meio desse valezinho aí, tá no meio desse corredor entre as pedras, o Dalsin passa pra elas algumas instruções de coisas que eles deveriam fazer, as duas deveriam fazer ali dentro da vila, em respeito aos hobbits que já habitam ali, então por favor, controlem a língua de vocês, não vai falar besteira, porque senão a chefona do rolê aqui vai ficar puta pra caralho, beleza? Um combinado que a gente sabe que vocês vão descumprir em dois minutos só pra história continuar, mas faz de conta que tá combinado, então entramos. Quando elas entram, a gente mais uma vez é obrigado a testemunhar o esforço patético da produção dessa série em querer inserir diversidade do jeito mais previsível e engraçado possível. Eu não tô mais achando a... eu não tô ficando bravo, eu não tô ficando chateado, não é nada disso. Eu tô dando muita risada porque você meio que já sabe o que vai acontecer. Entrou num ambiente novo, terão novos personagens, você já sabe que tem que ter um de cada cor, é aquela coisa óbvia. E assim, foge completamente do que seria o esperado de um lugar desértico ensolarado. Seria... Se eles buscam algum tipo de conexão com a realidade, mesmo fugindo da obra de Tolkien, entrando num lugar desse faria sentido que todos os hobbits ali tivessem a pele mais morena, certo? Mas não é isso que acontece, porque tem que ter um de cada cor. Não importa se você tá no deserto ou na neve, foda-se! Tem que ter um de cada cor. Esse é o objetivo da série. Então as duas baixinhas tão descendo ali pelo corredor de pedras e conforme elas vão entrando, você vê que duas crianças passam correndo. As duas crianças que passam correndo, uma é uma criança negra e a outra é uma criança ruiva e você imediatamente pensa, ué, cadê a criança oriental? Mas não passa dois segundos. As duas próximas crianças que aparecem são duas crianças orientais. Você tá entendendo, não? Fá assim, porra, caralho, passou uma criança negra, passou uma criança ruiva, cadê a oriental? Pá! Duas orientais já chegam na sequência, o próximo frame é delas. A câmera sobe a escada, ó, uma pessoa branca, uma pessoa negra. A câmera sobe a escada, tem três mulheres na escada conversando. Claro! Tem que ser uma de cada cor. Então, uma tem o cabelo branco, a outra tem o cabelo castanho e a outra tem um cabelo um pouco mais afro. Caralho! E a mulher que tá do lado? Indiana. Por quê? Porque tem que ter uma de cada cor sempre. Você tá entendendo? A composição é um negócio de Power Ranger. Tem que estar sempre... Entrou personagem novo, tem que estar um de cada cor. Não tem outro jeito. E eu vou te dizer uma parada inacreditável, mas muito interessante, divertida e eu diria até criativa. Depois de ter feito esse jogo com as crianças, com as mulheres na escada e com a próxima cena que vem agora, eles conseguiram, pela primeira vez, introduzir o primeiro Hobbit com síndrome de Down. Porque ele aparece nessa cena aqui e você já viu o personagem que eu tô falando. Então você tem uma professora oriental, uma criança ruiva, uma criança indiana, uma criança negra. Essa aqui eu não sei se é oriental, mas tem um menino branco aqui atrás, um menino com síndrome de Down e esse outro aqui não dá pra ter certeza, mas provavelmente é alguma outra diversidade aí que eles precisam encaixar também. E você fala, caramba, que coisa mais diversificada, não é mesmo? Se você conseguir controlar o seu sorriso, cada um com seus problemas, eu ia me divertindo a cada cena que se apresentava, porque realmente era um negócio impressionante. As duas meninas ficam malucas, elas falam, nossa, quanta diversidade, quanta coisa diferenciada, como eles são pessoas de tudo que é tipo que eu vejo, eu olho pra um lado e tipo diferente, chega outro tipo, quantas cores e luzes maravilhosas, quem será que é o chefão dessa vila? A pergunta não tem que ser quem será que é o chefão dessa vila. Sempre que você entrar em um novo reino e uma nova tribo e uma nova civilização, em qualquer bioma novo que tenha um capitão em Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder, a pergunta não é, por favor, você poderia me dizer quem é o líder daqui? Essa não é a pergunta. Você sempre que chegar num lugar novo, você pergunte pras pessoas que estão por ali, você faça a seguinte questão, por favor, quem é a mulher negra que manda aqui? Porque basicamente a chance de acertar ela é gigantesca, ela se torna se você mirar na mulher negra a chance de acertar ela é o líder, ok? Vai ser ela que vai mandar em tudo assim como aconteceu em Númenor e em outros lugares que agora eu não vou conseguir lembrar. Mas porra, você que é a chefona, obviamente que eu sou a chefona, você não tá olhando pra isso, você sabe que eu sou a chefona, você sabe que eu sou a fodona e eu que mando aqui, certo? O Dalsinha Indiano, o que você trouxe essas duas novidades aqui pra cá? Não, a gente tá perdida, a gente tá procurando um amigo nosso aí. Como é esse seu amigo? Ele é grandão, ele é grandão, tipo um elfo? Não, ele é grandão tipo um mago. Um mago? Puta que pariu, o único mago que tem por aqui é a porra do mago sombrio e aqui ele é, porra, inimigo público número um. Prende essas duas fedelha e foda-se, amarra elas num pau lá e inclusive amarra o Dalsinha junto. Ela manda prender os três e larga eles num canto e daqui a pouco eles voltam. Enquanto isso, nós vamos pro, justamente pro castelo, entre aspas, do mago sombrio porque ele tá recebendo o repórter do cara que tentou matar, né, no caso, o mago e falhou. Tentou pegar as meninas e falhou também. De acordo com o repórter desse cidadão aqui, o relato dele, o mago já está mais poderoso do que eles imaginavam porque ele fez aquela porra daquele tornadinho de areia, todo mundo cagou na calça. Então ele concluiu, né, de maneira lógica que o mago se fortaleceu. E o mago sombrio fala, porra, se ele tá mais forte, relaxa, faz o seguinte, a pomba, a pomba todes não, a galinha todes não serve pra nada. Então deixa ela só observando que ela já brilhou muito no episódio 2. Nós vamos fazer um bagulho aqui, eu e você. Você pega seus maluquinhos e vai atrás das duas hobbits. Eu me encarrego do mago. Deixa com o pai que o pai vai atrás dele. Eu tô com essa barba foda aqui, zig-zagzinho de pelo branco. Eu vou resolver essa porra, deixa comigo, tá bom? Não precisa esquentar a cabeça. Enquanto isso, o mago permanece dentro da árvore porque ele foi engolido por ela. O Tom Bombadil, com dó da situação, foi lá, fez um carinho no ovo da árvore, não sei, ele botou a mão, deve ter algum botãozinho lá. Faz um carinho na árvore, enfia o dedo na ranhura dela, porra, liberta o Easter, deixa ele sair de dentro de você. Não tem pra que fazer isso com ele. Ai, mano, 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 me tira do pau. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, inclusive, o chat recordou aqui. E o Gandalf da Shopee cai de dentro daquela árvore, daquele pau, e fala, porra, Bombadinho, obrigado de você ter me salvado. Me dá um banho. Você que tome banho sozinho. Joga ele numa banheira lá, ele tem uma casinha muito bonitinha. Enquanto ele tá tomando banho, ele escuta o Tom Bombadinho cantar e parece que tem duas vozes. Me expliquem isso, porque eu não entendi. Uma voz masculina e uma voz feminina. Não sei se é algum encanto, algum feature do próprio Tom Bombadinho, mas ele questiona, porra, eu ouvi duas pessoas cantando. Tem alguma mulher aqui? Não tem mulher nenhuma, eu não sei do que você tá falando. E aí ele alimenta ali o mago, troca uma ideia com ele enquanto ele tá tomando banho, transforma aquele papel num pedaço de pão, e os dois começam um longo e tedioso diálogo que basicamente vai justificar o motivo pelo qual eles acabaram se encontrando. Tom Bombadinho explica que ele é o mais velho de todos os magos, mas ele não é um mago de combate. Ele é um mago de exploração, ele é um mago de contemplação. E este mago que acabou de nascer, porque no caso, o Tom Bombadinho é o mais velho de todos, e esse aqui é o mais novo, porque ele nasceu na primeira temporada, chegou dentro daquela porra daquele meteoro, até hoje a gente não sabe o nome dele. Mas o objetivo dele é justamente confrontar quem? O mago sombrio e talvez até o Sauron. Pelo menos foi isso que eu entendi, porque de acordo com as palavras do Tom Bombadinho, se Sauron e mago sombrio se unirem, fudeu pra todo mundo. É o fim de tudo, apocalípto, fim dos tempos, aí realmente não tem como frear uma pica dessa gramatura, ok? Então, olha, eu sou velho, mas não sou de porrada, você que é novo, você tem que resolver essa pica. Você consegue resolver essa pica? Olha, gravuras aqui no teto, muitas coisas importantes, você tem uma missão muito difícil, não faça essa cara de cagão, ok? Eu sei que ele é um bebê chorão, mas ele tem uma missão séria, adiante ele não vai ter como fugir. O Tom Bombadinho esclarece isso pra ele, como eu disse pra vocês, a conversa é muito longa, então eu tô sintetizando da forma mais porca possível, tá? Ah, eu tenho que combater aqueles dois e evitar que eles se unam? Sim, é isso que você tem que fazer, se vire enquanto você esfrega o seu bigodinho. O grupo da Galacriel e Elrond decidem que seria uma ideia maravilhosa passar pelo Bosque da Morte à noite. Porque pra que fazer isso de dia, sendo que à noite seria muito mais emocionante e provavelmente baratearia os custos de CG. Vamos fazer essa bosta de noite? Vamos fazer essa bosta de noite. Eles entram na floresta como aconteceria em qualquer filme de terror vagabundo, inclusive reforçando o meme Infelizmente o Homem Negro é o primeiro que se fode. Vocês sabem que isso já foi tema de piada em diversos filmes, se não me falha a memória, até no Todo Mundo em Pânico, certo? Porque, ah, meu Deus, eu sou um homem negro, eu tenho que ficar esperto, porque nesse tipo de filme é sempre o que morre primeiro. Você já deve ter ouvido essa piadinha, você já deve ter ouvido esse meme. E é exatamente isso que acontece. O rapaz aqui, o seu Jorge, ele é o único que se fode. Ele não tem salvação pra ele. A bonita fica presa igualzinha a ele, alguém salva. Agora ele não. Ele é obrigado a pagar o boleto. Inclusive, achei bastante problemático do Amazon Prime Video. Vocês precisam repensar os seus roteiros. Tô brincando. Meu Deus, será que nós estamos cercados? Um clima estranho. Ruivão olha pro buraco e fala, meu Deus, eu estou olhando pro buraco. Parece que o buraco está me olhando de volta. O buraco, pá, acende um olhinho. Ai, caralho, eu vi um olhinho dentro do buraco. Alguém viu o olhinho dentro do buraco? Tem olhinho no buraco ou não tem olho no buraco? Ai, o que é isso aqui no chão? Porra, são restos mortais de outra party que passou por aqui e se fudeu. Provavelmente aqueles elfos que estavam carregando o nosso bilhete. Lembra do bilhete? Não era o bilhete premiado, mas a mensagem por Celebrimbor que nunca chegou. Ai, que isso. Um cipozinho enroscou na perna do seu Jorge e ele já sabe que se fudeu, né? Porra, vocês estão me matando porque eu sou o único homem negro nessa porra. Que saco. Filha da puta, Amazon, vocês são foda. E está arrastado pelo cipó e ele é levado pra dentro do buraco. Amazon problemática, tá? Por que que matou justo o homem negro primeiro? Isso é algo pra se refletir. Precisa considerar, né? E se torna mais problemático ainda a seguir. Sabe por quê? Eu já vou te explicar e agora é óbvio que eu tô brincando, mas fica quase sério. Galadriel tenta salvar o seu Jorge, mas ela não consegue segurar e ele é chupado pelo buraco. Barros, quanto tempo faz que você não é chupado por um buraco? E nem que eu chupo um buraco, hein? Não precisa responder, mas já tá bom por aí. Então, quer dizer, ele é tragado pelo buraco e restam apenas cinco elfos ainda diversificados, mas convenhamos, perdemos uma figura importante pra que essa party aqui tivesse diversidade de fato, né? Um ponto muito negativo pra essa série. Mas a party foi prejudicada, tá? O que acontece? Galadriel fala, meu Deus, perdemos o seu Jorge. E agora? O que iremos fazer? Porra nenhuma. Antes ele do que eu. Todos eles se levantam e percebem que estão rodeados de eu esqueci o nome dessa merda. Mas são espíritos zombeteiros. Esqueci. Catatúmulo, papatúmulo, papatudo. Porra, tem um tipo de nome esses bichos aí, tá? É um espírito zombeteiro mesmo que sai dentro das catacumbas ali pra encher o saco. Você que tá assistindo esse vídeo, se possível, coloca nos comentários, tá bom? Porque o meu chat ninguém tá assistindo essa merda dessa série. E eles têm toda a razão. Inclusive, provavelmente você também não tá, né? Você tem assistido mais pelos meus vídeos do que pela série. Muito obrigado por isso. Muita gente elogiando essa palhaçada. Eu sei que os vídeos pegam menos visualização. Primeiro, porque estão atrasados. Segundo, porque o assunto não é tão interessante. E terceiro, porque a série não merece mesmo, né? Tem uma série de motivos pra que você não assista. Mas meus irmãos do Heróis e mais, muita gente aí nos comentários elogiando. Obrigado, vocês são fodas, tá? A gente vai tentar ir até o final. Pode contar comigo. Mas é basicamente um CG bem porco, né? Uma computação gráfica mal feita. Mas aí, os obsessores da puta que pariu, dementadores do Harry Potter. Ah, meu Deus, estamos cercados. E aí, olha que loucura isso, cara. Bota o chapéu de alumínio durante 15 segundos. Nós vemos aquela cena de um dos trailers quando a câmera dá uma rodada na party élfica revelando que eles estão se preparando pra batalha. Lembra dessa cena? Mostra o Elrond puxando a lâmina, a Galacriel se preparando com o arco, a outra oriental aqui puxando. E o que que acontece? Eles veicularam essa cena no trailer sem o Homem Negro, cara. Problemático isso, hein? Ô dona Amazon Prime Video, cria na cabeça de algumas pessoas a sensação de que no trailer vocês tentaram esconder que havia, há poucos segundos atrás, um elfo negro nessa party. Pode ser apenas uma teoria? É claro que pode. Mas então, tire o chapéuzinho de alumínio porque a teoria já passou. Fato é que essa cena foi pro trailer sem o Elfo Negro. mas beleza, não tem problema. Os dementadores continuam revoltadão, todo mundo dá uma picotada, eles não morrem nem fodendo, só tem um jeito de matar esses bichos. Galacriel se fode, é puxada pelo cipó também, caralho, não me puxa, eu sou protagonista, filha da puta, não pode me matar. O Elrond solta ela, né, porque claro, se não acabou a série, ela é muito importante. O que que você tá fazendo, hein, caralho? Você é uma maluca mesmo, hein? Quase morreu, se você morre agora, tinha que terminar a série. Como é que a gente vai viver sem uma série maravilhosa dessa, um seriado tão sem vergonha que tá pagando uma fortuna sustentando um bando de vagabundo que nem nós, tô brincando, respira. Foi só uma observação problemática também. O Elrond percebe que o único jeito de matar esses papatúmulos, que seja, tá bom? O único jeito de matar eles em definitivo é usar as lâminas com as quais eles foram enterrados. Então eles começam a pegar as armas dos próprios bichos e dá neles, que aí eles morrem de uma vez por todas, e meio que resolve isso aqui. Toda a coreografia de combate é horrorosa. O combate é muito lento. Primeiro porque o CG é de baixa qualidade, então não dá pra interagir muito. E segundo, porque todos os elfos que estão aqui não necessariamente se comportam bem em cenas de combate e a Galá Criel é a pior delas. Ela se aproxima pra dar uma espadadinha tão a dois por hora parece aquela senhora que tem uma cena também de o Star Wars. Eu não lembro nem qual Star Wars que foi, que tem uma mulher lutando que parece uma senhora de 80 anos. É mais ou menos isso que a Galá Criel faz com a espadinha dela. Ela chega correndinho assim a dois por hora e pim, dá uma furadinha no dementador, mas o bicho não morre. Depois que o Elrond decide essa situação aqui, eles conseguem matar. O combate é horroroso. Eu preciso frisar isso, tá? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Nesse episódio é a primeira vez, mas daqui a pouco vai acontecer de novo. Toda a coreografia de luta aqui é uma bosta e daqui a pouco vai ser pior ainda. Longe dali, Isildur e sua trupe estão procurando o moleque que foi chupinhado por uma barbárvore. Lembra disso? Aconteceu no episódio passado, foi capturado por uma barbárvore e tá por aí preso. Porra, cadê o moleque que nós estamos procurando? O elfo da diversidade, ele tá ajudando ali nessa busca e de repente ele percebe alguns pedaços de corpos no chão e ele fala meu Deus, isso aqui não é obra do ser humano. Isso aqui é alguma coisa terrível, sobrenatural ou então da natureza. Alguma coisa aconteceu. Ele já sente que não pode ter sido um ser humano que causou tanto prejuízo. Eles encerram a busca por ali e voltam pra cidade porque o elfo da diversidade ele precisa dar um intimão e uma meia dúzia ali que ele tá realmente necessitando confrontar. O povo todo eu não lembro o nome dessa cidade acho que é Pelargil Pelagir uma coisa assim tá se reunindo pra decidir o que fazer e aqui mais uma vez arde a tela verde de um jeito tão horroroso. Você consegue perceber pelo print, Barros? Não sei se dá pra perceber. Dá, dá por causa da iluminação a diferença de iluminação a diferença de iluminação o cabelo do véio mais uma vez acontece uma parada olha e é no mínimo a terceira vez nesse episódio, tá? Você percebe que houve uma queda realmente de produção notável, tá? O que nós vamos fazer hein Zendaya? Porra, nossa vida tá difícil se a gente não consegue achar aquela porra daquele moleque vamos sair nós três daqui procurando espera que antes o elfo tem que me dar uma intimada e ele chega pra dar intimada nela fala Zendaya vem cá você tá com essa porra desse vaso na mão aí você tá escondendo alguma coisa? Ah, não gostou de vaso eu te taco ele na cara joga o vaso na hora que ela joga o vaso assim por motivo torpe na cara do elfo da diversidade ele dá uma banana de capoeira malandro é uma cena tão idiota que chega a ser inacreditável dá um bananão de capoeira um chute rodado tá ligado? e estoura o vaso no ar você fala caralho porque ele não segurou o vaso não a banana de capoeira eu não sei o nome desse golpe, tá? fala o nome de um golpe de capoeira aí Barros taekwondo ele dá um taekwondo de capoeira girado assim estoura o vaso no ar por quê? porque o elfo da diversidade ele é malandro ele já sacou qual que é a da menina então ele tava confrontando ela sobre a marca que ela tem atrás do pescoço não se esqueça de que ela é uma possível traíra aí porra ele chuta o vaso garra ela pelo gurgumilho puxa ela pra trás arranca ali a parte da blusa e mostra pro Zildur aqui seu corno você tá vendo? essa mulher é traíra ela tem a marca do Adar aqui ó nas costas queimadinha ela é uma filha da puta né ela tá aqui essa mulher é uma a gente tem que ficar ligado com ela porra não acredito que a Zendá fez isso comigo velho sério o elfo da diversidade eu nunca teria percebido sem você inexplicavelmente aqui começa um triângulo amoroso muito muito sem graça e que vai durar pouco porque tem um terceiro na parada calma a gente já vai chegar nessa parte mas a partir daqui eles decidem sair desse lugar juntos em busca do moleque investigando o que tá acontecendo o elfo da diversidade tá gordo pra caralho malandro ele tá inchado ele não aguenta mais essa série tá ligado infelizmente foi renovada pra uma segunda temporada e provavelmente vai continuar sendo renovada tá eu não espero que essa série seja cancelada e eu te explico porque eu acho que os envolvidos e o próprio Amazon Prime Video são orgulhosos demais pra admitir a merda que tão fazendo e como tem muita grana eu acredito de verdade que eles vão continuar bancando essa bosta aqui pra uma terceira quarta sei lá até onde isso vai dependendo muito do final dessa segunda temporada claro né porque se de alguma forma eles decidiram fazer um final bem conclusivo aí talvez realmente a coisa se encerre de forma que não machuque tanto o orgulho ferido dessa galera e ele gordo barrigudo né retido como já dizia o meu irmão Gabriel Alba que inclusive é um termo que eu não entendo exatamente o que quer dizer mas ele tá inchado né um cara que você percebe que veio pra segunda temporada sem caprichar no shape ele podia estar sendo uma figura muito mais bem aparentada mas não tá gordinho né quando tá na subida você percebe visivelmente e porra continuamos investigando enquanto Isildur troca farpas com a Zendaya e daqui a pouco eles trocam de posição e quem começa a trocar farpa com a Zendaya é o elfo da diversidade o moleque tá preso numa barbárvore num ente né essas criaturas se chamam ants e ele tá preso ali na copa de uma dessas árvores junto com aquela meia dúzia de perrapado vagabundo que foi capturado junto com ele ali ó inclusive esse rapaz aqui guarda bem a fisionomia dele porque ele já vai brilhar eles continuam investigando aparentemente se aproximam de um pântano e quando eles entram num pântano tá ali o elfo da diversidade e a Zendaya trocando farpinha eles dão uma distraída de dois segundos e o espectador também quando a gente olha a porra do Isildur tá enfiado até a barriga num pântano movediço ou um caralho assim que não dá pra entender porra estou afundando alguém me ajuda não 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 precisa me ajudar não eu tô bem não pensando bem me ajuda alguém me eu tô afundando nessa porra aqui alguém me dá uma mãozinha eu tô na merda tô na merda eu vou te dar a mão eu vou te dar a mão vem cá eu te dou a mão eu te dou a mão você não me puxa eu que te puxo você não me puxa eu que te puxo puta puxei puxei tá vindo os dois pra merda tá vindo os dois pra merda pera 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 não mexe não mexe que senão a merda piora então puxa puxa quem puxa eu ou você puxa você puxa eu te puxo os dois na merda a merda engoliu os dois sumiu acabou você fala caralho acabou a série pelo menos pra esses dois a merda engole os dois por completo a zendaya olha pra aquela cena ela fala caralho vocês são burros mesmo né velho que putaria é essa que vocês tão fazendo vou resolver essa porra porque eu sou a zendaya espera os dois tão embaixo da lama afundaram na merda vou enfiar um pau no meio pega um pau enfia o pau na merda também porque vai que de alguma forma eles conseguem engarrar na ponta do pau eu puxo dá uma cutucada com o pau ali na merda de dentro da merda surge um vorme gigantesco que não quer dizer nada uma cobrona a criatura é de CG é bonita é bem feita parece uma serpente sai de dentro da lama a zendaya fala caralho agora é o meu final eu já não sou muito importante nessa história ainda me faz aparecer uma porra de uma serpente desse tamanho eu realmente devo tá fudida tá nada na hora que o bicho abre a boca pra ela meio que pra dar uma engolida já sai a espada do Arondir é esse o nome dele né o elfo da diversidade já sai a espada dele de dentro da barriga porque qual que é a ideia aqui quando eles afundaram os dois na lama eu sei que não faz o menor sentido me perdoa tá mas quando eles afundaram no pântano essa serpente em tese teria engolido os dois sem mastigar foda-se ela tava engolindo devagarinho ela tava lá embaixo só chupando lama tô chupando lama tô chupando lama ro 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 de repente um pezinho opa pezinho do Isildur foi puxando ele devagarzinho ah pegou na mão do elfo da diversidade chupou também chupou os dois os dois tão dentro dela acredite se quiser o elfo da diversidade meteu-lhe a espada de dentro pra fora explodiu ela e cara eu não tô mentindo você assista essa cena depois em coisa de um segundo tá os dois caído no chão tá ligado? porra saímos de dentro dessa merda milagre maravilhoso nossa o que que foi essa coisa terrível que acabou de comer e engolir nós e mesmo assim a gente conseguiu sair pra fora o que como é o nome disso o elfo da diversidade o elfo da diversidade faz uma piadinha olha existem coisas nestes reinos que simplesmente não tem nome mas esta coisa que nós acabamos de matar a gente vai chamar de janta janja olha a carninha janta olha o tipo de piada que cuidado né olha a carninha quem quer comer um negocinho porra gostoso demais os dois saíram dali dentro da caverna onde as duas hobbitzinhas não é a caverna perdão a vila né a vila do dalsim cabeludo elas estão lá presas e amarradas porque afinal de contas são amigas do mago sombrio e a dona fodona não gostou porra porque que você foi falar do mago você fudeu a gente a gente tá aqui amarrado agora ah mas não tem problema porque o líder da minha tribo era o fulano de tal a chefona gosta do nome que ela falou solta elas e começa a contar uma puta de uma história lá olha como que os hobbits surgiram que história maravilhosa a gente tem uma herança cultural tão linda e riquíssima ai olha como a gente é diversidade a gente é hobbit a gente é colorido a gente é uma festa é uma coisa tão emocionante a menina chora ai que história linda que a gente tem não é mesmo poxa como é bom a gente preservar os antigos costumes dos hobbits maravilhosos ela chora ela se emociona eu não prestei atenção no meio dessa emoção os dois caçadores que estão procurando as meninas chegam e ai a chefona ao invés de entregar as duas ela banca ela vai pra cima ali pra conversar e ela se recusa a falar que as duas meninas estão aqui opa tudo bem sejam bem vindos caçadores o que que vocês precisam ai dá um tabafão um tabafão na cara da dona poderosa tá ligado porra dá um bofetão nela joga ela no chão ela cai meio desconfiadinha assim olhando pra cima aquele ângulo esquisito a carinha dela tá vendo acabou de tomar uma bofeta né com a cara esses caçadores não tão de brincadeira não eles tão me esculachando mesmo mas ela se levanta e os caras falam assim olha a gente vai continuar procurando mas se você tiver escondendo as duas hobbits que a gente tá atrás a gente vai voltar aqui e você tá fudida beleza beleza então ficamos assim enquanto isso os elfos estão fazendo o funeral do seu Jorge que foi o único que se fudeu porque essa série realmente tem questões problemáticas com relação à diversidade não tá conseguindo cumprir as metas eu sinto muito não podia ter matado esse elfo negro eu achei uma coisa de muito mau gosto sinto muito por isso e a Galadriel tá falando tá vendo Elrond seu corno eu falei que não era pra vir pro bosque da morte a noite que a gente ia se fuder mas você quis vir porque você não confiou em mim e nem no meu anel por que você não acredita no meu anel porra que eu não vou acreditar no anel de ninguém esse brinquedo é nefasto você devia acreditar no meu anel pessoal escuto tambores disse Jambo ok não foi Ruivão nem Dona Keiko e o seu Jorge vocês já sabem que pereceu pessoal escuto tambores tambores que tambores longe dali Zendaya agora já está com os dois meninos que saíram de dentro daquela serpente tá conversando tá falando da vida eles quase se beijam rola um puta climão tá ligado só que na hora que eles vão se beijar a menina puxa a própria espada do Isildur e fala aqui você não encosta a boca filha da puta não é esse o texto mas é algo parecido com isso ah porque você sabe que eu tenho a marca que eu vou ninguém nunca vai me perdoar que eu sou uma fela da puta eu vou puxar essa espada pra você e vou enfiar ela no seu bucho o elfo da diversidade aponta uma flecha lá do fundo porra se você mirar essa espada pra ele mais intensamente eu vou aqui te trucidar a longa distância é isso que você quer fazer que eu já tô mirado pra caralho eu não erro um HS desse nem fudendo você vai querer testar você quer testar essa merda peraí que barulho é esse que tá acontecendo que barulho é esse que barulho qual barulho que você tá falando menina solta essa arma que você vai se fuder aparece uma árvore xablau joga ela na puta que pariu ainda bem que era uma toiceira meio fofa tá que foi um xablau caprichado é um ente criaturas da árvore e aqui tem um ponto muito complexo e difícil de digerir também e eu aprendi isso com a doutora Gui que o que que acontece cara na obra de Tolkien pelo que eu entendi as árvores mulheres estão desaparecidas desde a primeira era e é por isso que as árvores macho né árvores homens vamos dizer assim reclamam disso o tempo todo e falam que estão procurando não consegue se achar uma árvore mulher de jeito nenhum a primeira árvore que aparece na porra da série é mulher ok até a árvore tem que ser mulher tem que ser diversidade não tem jeito tem que cumprir a cota de planta quantas plantas vai ter nessa cena 15 tem que ser uma de cada cor ok tem que ser uma de cada sexo árvore tem sexo agora tem ok a primeira que aparece é mulher né e ela já dá uma bambuzada chablau na zendaya joga ela lá na casa do caralho na hora que ela vai pisar no isildur e na zendaya já vai pegar ali né to hit kill tá ligado uma kill pega duas mortes numa pisada só o elfo da diversidade fala para com essa porra para com essa porra de querer pisar em tudo vamos conversar não tem nada pra conversar com você que eu sou uma árvore e eu mando nessa porra nessa floresta inteira você é o elfo da diversidade pra mim você não quer dizer porra nenhuma mas se acalma por favor seu marido tá aí com você aí chega o marido árvore tem o marido e a esposa árvore eles são um casal é claro que a esposa é mais forte e mais mandona que o marido porque é uma dinâmica de casal árvore tem que ser assim do jeito que você precisa acreditar porra nós somos árvores a gente tá se fudendo nessa floresta aqui desde sempre malandro é um desrespeito do caralho passa um cara apaga o cigarro de nós outro amarra um saco pra dar pancada é uma gente mal educada desgraçada que entra aqui taca fogo dá murro grava coisa com faca quebra galho é um inferno a nossa vida nessa floresta onde só tem filha da puta o que que eu faço a gente vai matar vocês porque a gente tá com raiva do ser humano no geral e aí o Arondir fala pra ela porra mas não faça isso a gente é mó legal deixa eu fazer um carinho no seu galho ó vou passar a mão aqui em você deixa a gente sair daqui numa boa tá eu garanto pra você que durante os próximos anos nenhum elfo e nenhum ser humano vai voltar a causar nenhum tipo de dor a vocês meio que entram em acordo em acordo com as árvores pra que elas não reajam de forma tão violenta as duas árvores meio que aceitam o acordo uma espécie de trégua entre entes e estes que ali estão e se afastam dali caminhando libertando todos que elas haviam segurado incluindo o moleque beiçudo da mãe que morreu que era a antiga patroa do elfo também ai o moleque tá solto graças a deus que ele sobreviveu a gente tava o tempo todo atrás desse filha da puta o Isildur vai comemorar quase dando um beijo na Zendaya de novo só que na hora que ele vai dar um beijo na Zendaya o noivo da Zendaya chega e ela ai caralho é o meu noivo chegando puta eu tava quase pegando outro homem aqui chegou meu noivo eu tava quase pegando outro dois homens né porque também rolou uma dinâmica de triângulo com ela o elfo e o Isildur mas ai olha o meu noivo aí porra era aquele marginalzinho porra né meia bosta que tava lá preso na copa da árvore também ele era o noivo dela ai dá um beijo na menina e eu acho que meio que essa menina tá fora da série não sei se ela volta a aparecer tive a sensação de que né os dois se uniram aqui o elfo ficou na mão o Isildur ficou corno os dois se sentiram traídos porque meio que eles estavam com aquela brincadeira com a Zendaya e no final das contas não sobrou pra nenhum dos dois tá porra a vida é difícil né moleque a vida é foda mas eu tenho que ir atrás dos orcs você agora é o novo guardião de Pelarjir você que se vire aí cuida dos problemas que um dia eu volto se a série durar até lá tá bom os orcs estão marchando na floresta é uma marcha porra incendiada tocando batuque e tacando fogo em tudo porque aquele jeito destrutivo dos orcs e os elfos observam a distância a merda que está acontecendo porque o jambo já tinha ouvido tambores de guerra correto perto dali flechas começam a voar porque os orcs estão por toda parte e eles escutam o barulho das flechas esses cinco elfos estão no meio da muvuca né porra a flecha voando eles avistaram um cavalo e eles estão tentando acertar um cavalo uma das flechas inexplicavelmente vai parar dentro da barriga do jambo o malandro jambo tava lá ai caralho me pegou aqui na visita me foi destruído aqui ô Galadriel fudeu fudeu nem era pra mim essa porra não era pra mim mas tá dentro da minha barriga ó ó como é que eu tô tô sangrando tô fudido ai caralho pegou bem na barriga do jambo senta ele aí na hora que ela senta o jambo ela vai com a mãozinha pra fazer uma carícia na flecha só que ela tá com um anel ali e esse anel tem propriedades curativas algo que a gente até então não sabia mas quando ela encosta a ferida simplesmente é curada e o pau da flecha cai a madeirinha cai solta tá ligado fechou a ferida curou o problema resolveu ali meu deus que anel impressionante esse anel é um negócio desgraçado mesmo o Elrond tá pensando isso daí não é uma coisa natural de se acontecer o anel acabou de fechar a ferida mas olha precisamos resolver aquela questão com os orcs não é verdade então façamos o seguinte diz Galacriel vocês quatro incluindo o jambo Dona Keiko Ruifão e o Matheus Nastergaile levem o anel embora daqui porque eu sozinha sou a pintuda e eu enfrento 500 mil orcs sozinha foda-se não preciso de ninguém sumam daqui levem o meu anel com muito carinho o tratem por favor porque eu agora vou entregar uma das piores coreografias de combate da história do cinema foda-se eu não tô nem aí eu vou pra porrada com 500 mil orcs sozinha porque eu sou uma franguinha descontrolada ela voltou a ser aquela Galacriel guerreira insuportável que acha que pode tudo esconderam essa boneca nos três primeiros episódios tá propositalmente eu acredito mas não agora ela voltou a ser a mesma chatona a mesma guerreirona fodona que né pode com tudo e todos ah eu tô aqui sozinha vocês não vão vir pro pau não vem aí seus pés de breque do caralho que eu tô muito louca já vou soltar fecha pra caralho joga uma lanterna pra cima é esse o barulho Barros é como que é o barulho a coreografia é horrível ela deita no cavalo ela é lerda tá ligado vai pra um lado vai pro outro você percebe que ela não é uma artista marcial né e mesmo o manuseio do arco é esquisito desculpa mas é simplesmente feio joga os orques que estavam todo armado até os dentes soltando flecha de repente se tornam uma trupe de banana que fica ali esperando pra levar porrada e flechada ai estamos atrapalhados estamos pegando fogo os orques eles viram um bobão na frente dela pra ela poder brilhar é o único jeito que o roteiro encontra dela sobreviver mas não por muito tempo longe dali Elrond e os três patetas observam e o Jumbo faz o seguinte comentário caralho que foda essa Galacriel hein ela se sacrificou por nós que mulher fudida né bicho e o Matheus Nasterga ele fala pra ele você é burro velho tem nada disso que você tá falando ela não se sacrificou por nós ela se sacrificou pra salvar o próprio anel eu não tô falando do cu dela eu tô falando da joia mesmo que nesse minuto se encontra a nabeg do Elrond enquanto isso ela está lutando mata um mata outro derrubaram ela do cavalo fudeu quem me derrubou do cavalo Adar o orque pintudo né pai de família provavelmente é progressista progressista provavelmente um extremista provavelmente uma vítima da sociedade porque é isso que a gente tá vendo aí com relação aos orques ultimamente talvez até CLT é verdade o chat falou uma coisa aqui que faz sentido porque ele trabalha né o tempo todo com os orques ali e tal provavelmente fez o L também ele fala caralho Galacriel tem um texto bonito aí na tela mas vamos dizer que ele falou porra finalmente eu peguei você sua filha da puta como é que você se sente à minha disposição aqui presa e fodida ela fala meu Deus eu não sei o que eu vou fazer mas sei que o episódio acaba de terminar então o episódio termina com Galacriel fodida guerreira insuportável como ela foi na primeira temporada inteira e você percebe que tudo que eles tentaram esconder nos três primeiros episódios já tá voltando todas as falhas da primeira temporada estão retornando de forma gritante inclusive as falhas orçamentais com relação à tela verde as falhas comportamentais com relação à própria Galacriel entre outras coisas idiotas que vão acontecendo eu sei que eu me estendi muito mais do que eu gostaria mas é que eu precisava pontuar esses problemas e detalhar pra vocês o tanto de besteira que teve na tela o meu resumo demorou mais do que o episódio oficial te peço desculpas por isso tá bom me fala nos comentários o que você tá achando dessa merda finalmente eu te alcancei quinta ou sexta da semana que vem a gente volta com Lacro Anéis e o episódio 5 tá bom por hoje ficaremos por aqui Barros muito obrigado por mais um vid tamo junto até o próximo outra coisa que eu observei que o Elrond tá deixando o cabelo crescer mas depois a gente fala disso clica na curtida deixa um comentário muito fofinho fala é tão boa a série que o Giga se atenta a esses detalhes é o cabelo crescendo é a diversidade é o 3D falhando é o CGA de tão boa que a série estuda inglês com o método B-Way do professor Jonas Bressan você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira aprenda agora e mude a sua vida tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo dá uma olhadinha E aí E aí E aí E aí